Bem-vindo! Olá, boa tarde! Tudo bem? Eu acho que recentemente, não sei se antigamente também era assim, mas ultimamente eu tenho-te visto a praticar de esportes, fazer crossfit. É algo que dedicaste-te a fazer durante esta época de pandemia ou é já um ser teu? Não, já faço já faço algum tempo, já faço algum tempo. Eu acho que nós temos que tratar, temos que cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual e o treino funcional sempre fez-me muito bem, por causa também do tipo de espetáculo que eu vou apresentando. É importante ter uma boa condição física, então é uma coisa que eu não deixo de lado. Como é que tu hoje em dia olhas para esta questão da pandemia e a forma como afetou Angola e o mundo? Falo da questão artística, vocês artistas falo... vocês não, nós artistas é melhor falar desta forma. Tivemos de parar alguns trabalhos em função da pandemia. O que é que tu achas, C4 Pedro, que para ti enquanto artista trouxe toda esta situação que Angola e o mundo estão a viver, uma vez que estamos praticamente parados? É assim, eu na verdade claro que é um grande desafio para todos nós. Não só artistas, mas como seres humanos. Exatamente. Dependentemente do lugar no mundo em que estivermos. Para o meu ramo claro que é um é um grande desafio, um grande desafio principalmente para as pessoas que... para as pessoas que... Toma um minuto, está bem? Desculpa lá. Principalmente para as pessoas que... Imagina, que trabalham com o público. Sim. Mas é verdade que eu sempre me preparei para uma era mais digital. Eu já estou preparado para isso já há algum tempo. Eu tive muito tempo ausente de Angola e decidi simplesmente que... que 2020 seria de frente. Eu fechei a parceria com a Zap, com o próprio programa, que finalmente saiu do ar, que é o Baio Dança com Ritmo. Eu já tinha preparado a minha agenda, mesmo fora dos palcos, de outubro do ano passado, até junho deste ano. Então, não senti uma grande diferença. Mas eu consegui tirar, quem sabe, em cada dificuldade, há sempre uma oportunidade. Há sempre novas oportunidades. E eu consegui gravar dois álbuns. Dois álbuns nessa fase. Eu sou produtor, sou autor, sou computador. Então, consegui gravar dois álbuns. Terminar dois álbuns. Que eu vou poder apresentar aos meus fãs no próximo mês. Dois álbuns, C4? Deixa-me perceber bem. Como assim dois álbuns se tu lançaste... Espera aí, teu álbum tem quanto tempo? Menos um ano, menos um ano. Sim. E então? C4, Pedro. Tudo bem, eu estou aqui. Deixem o C4. Está bem? Já vou desligar, já vou desligar. Está bem? Errado. É isso, né? Só um minutinho. Está bem, o que não? Está bem. São os teus fãs, C4? É uma confusão grande. Estás no cabo, não tem como. Mas eu queria perceber, C4, a questão dos dois álbuns. O teu álbum não tem ainda um ano sequer. E tu já pensas em lançar dois álbuns. Serão dois álbuns em simultâneo? Qual é a ideia? Exatamente. Não percebi muito bem. Exatamente. É mesmo isso. Uau. Dos álbuns em simultâneo. Imagina, eu fiquei muito tempo... Desculpa lá, deixa eu estar aqui a mexer. Eu fiquei dois anos... Dois anos. Fiquei muito tempo fora da Angola. Claro que a minha musicalidade foi cada vez mais tornada internacional. Sim. Internacional não quer dizer que a nossa música angolana não seja da qualidade internacional. Não é isso. Mas a minha preocupação era muito virada para o mundo inteiro. Eu sentia a grande necessidade. E não é só por este motivo. Por outros motivos que vocês vão perceber quantos álbuns saírem. E quais são os artistas que vão fazer parte desses dois álbuns, C4 Pedro? Olha, estamos numa fase de fica em casa. Então foi muito importante eu mostrar a minha capacidade de trabalhar sozinho. Ok? Então, eu tenho uma participação num álbum e uma outra participação no outro álbum. Mas que participação? De quem? Uma participação, outra participação... Minha não é, de certeza. Já sabemos, não fui convidada. E então? Não, a tua, claro que também é. Tu és artista e só pelo fato de que estás a falar comigo. Não, C4. Sobre o álbum que estás a colaborar. Mas para mim, olha, era muito importante uma coisa. Sim. O artista chega numa praça, as pessoas passam a gostar da voz do artista, das músicas do artista. Depois esse artista constrói o nome. Constrói o nome que... Estás só a dar vota e C4 Pedro não faz isso. Eu perguntei isso. Nós perguntamos as participações. Estás a dar sempre as voltas. Não. Ah, diz que não podes revelar, mas são angolanos ou não? São. São, são. São angolanos. Dois homens, duas mulheres... Um casal? É um casal. É um casal. Paz, paz e amor. Amor e ódio. Não, não, não. Então, um álbum é de guerra. E o outro álbum é de paz. Um álbum intitula-se Dragão. Ok. E o outro álbum intitula-se Lágrimas. Ok. O meu primeiro álbum. Lágrimas, sim. O teu primeiro álbum. Então, serão dois álbuns. Mas estes dois álbuns, C4 Pedro, que tu pretendes lançar, sendo que o teu último álbum não tem sequer um ano, é uma forma de te aproximares mais do teu público. Eu pergunto isso por quê? Porque durante algum tempo o público, os teus fãs e eu também em conversas e vendo coisas que o público diz, durante algum tempo o público sentiu a tua ausência pelo facto de estás muito tempo a viver fora da Angola, a fazer espetáculos e parece que tenho a impressão que houve uma pequena ruptura em função da tua ausência. Será que este é o motivo para estar mais próximo dos teus fãs, do público? Infelizmente, nem toda a gente em Angola já percebeu o que é preciso para se internacionalizar. Um artista não pode internacionalizar-se sozinho. O país inteiro tem que estar com ele. Imagina, eu não posso estar em duas partes do mundo ao mesmo tempo. Com o apoio da mídia é possível. Mas o que eu tentando constatar é que quando um artista torna-se muito grande lá fora, não há um grande apoio da parte da mídia, tanto social como televisiva, todas as redes sociais como a rádio, como televisão e etc., a internet. Então, o que é que se passa? O artista sente a necessidade de estar presente mesmo fisicamente. Infelizmente, porque acaba sempre por atrasar um certo processo no crescimento internacional do artista. Mas também é uma coisa... Mas em algum momento... É aqui também uma conversa aberta, tu falas, nós falamos. Em algum momento sentiste que enquanto estiveste a fazer a tua carreira fora da Angola, internacionalizar a tua música e a Angola, que é o nosso país, não tiveste um grande apoio por parte dos mídias cá? É isso, imagina. Apoio eu tenho sempre. Tenho muito reconhecimento. Eu sou muito grato por isso. Atenção. Mas uma coisa que eu senti é que as maiores coisas que eu fui fazendo não foram chegando cá. Ok? Não se não chegava, imagina. Eu realizei coisas impressionantes que eu nunca sonhei que um palopo fosse capaz de realizar. E eu pensava claramente que em Angola a notícia está a chegar. E quando eu cheguei cá, percebi que ninguém sabia de nada. Então, será que sentes mais apoio fora do que no teu próprio país? Não, é diferente. É diferente. É diferente. Eu sinto... O apoio que eu sinto cá é diferente. Ok? É diferente do apoio que eu recebo fora da Angola. Mas eu sinto que é muito importante, é mais importante o meu apoio cá em Angola do que o meu apoio em qualquer parte do mundo, visto que eu sou angolano. Ok? Mas eu senti uma quebra em termos de informação. Tudo bem, alguém vai dizer, mas sei lá, tu tens que contratar uma assessoria de imprensa. Exatamente. Para fazer vincular a informação. Exatamente. Mas olha, quando tu vês as besteiras que às vezes algumas figuras públicas fazem, tu não precisas, na verdade, não precisas da assessoria de imprensa para que trago aqui? Para que se promova? Se calhar é porque a notícia ruim espalha-se mais rápido do que boa música, do que bons shows que o C4 Pedro tem feito fora. Exatamente. Mas o problema da notícia ruim é que não faz crescer um país. Exato. É que não promove um país internacionalmente. Exatamente. Então, é importante nós levarmos em conta que é muito bom a revista A Cor do Rosa, traz audiência, vende-se, etc. Mas, em termos de cultura, de crescimento de um país, isso não é justo em nada, em nenhum aspecto. Exatamente. Mas, bom, eu percebi que eu tinha que estar mais presente cá. Ok? E não é só pela carreira musical, também pela minha família. Ok? Desde 2013 que eu não fiquei parado aqui. Então, essa fase da pandemia foi muito importante porque obrigou-me a ficar cá. Estar mais próximo dos teus também. Ok. Mas, de alguma forma, voltando aos dois álbuns, voltas a repetir o título do teu primeiro álbum, Lágrimas. Por que C4 Pedro? Que músicas nós vamos ouvir nestes dois álbuns? Aquele C4 Pedro do Lágrimas ainda a conquistar o seu espaço? Ou o mesmo C4 Pedro, mas por que Lágrimas? A repetida. E por que Dragão também, né? Já agora. Olha, eu não posso avançar muito. Aliás, tenho aqui o Jami agora. Não posso avançar muito sobre estes dois álbuns. Tudo que eu vos posso dizer é que vai aquecer. Mas voltas a repetir Lágrimas porque eu só quero perceber. C4 Pedro, por que é que voltas a repetir o mesmo título que tu deste ao teu primeiro álbum? Imagina, isso é um projeto. É um projeto. O projeto chama-se Bipolar. Ok? Hum. Onde tem dois álbuns. Mas atenção, eu acho que eu serei o primeiro a lançar três álbuns em menos de um ano. Mas espera aí, estes dois álbuns que tu vais para lançar vão ter mais ou menos quantas músicas? Só para perceber quantas músicas nós vamos consumir em dois álbuns. Meus amores, é o seguinte. Vocês são muito simpáticas. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro muito o meu coração. Uma mais que a outra. Uma mais que a outra. É muito. Mas vocês não vão conseguir dizer aquilo que eu ainda não posso dizer. Ok? Tranquilo. Eu tenho uma consulta agora. Muito obrigado. Obrigado. Calma, C4. Só porque te perguntamos já das músicas. Já estamos despachando. Mas não tem problema. Se não é o momento certo agora para falar-te, não há problema. Mas nós agradecemos a tua presença por teres entrado em Skype conosco. Tens agora uma consulta. Obrigada. Obrigada por trazer assim um tempinho do teu precioso tempo. Boa consulta. Um beijinho. Obrigado. Obrigado a todos os meus pais que votaram o prêmio Boa da Luanda. Ah, pois é. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Teus prêmios é fixe. É prova de que o cargo presente é muito bom. Viva. Último poeta. Último poeta. Beijo. Último poeta. Ah, ela que tirou um pouquinho.